Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Roberta Frossar Bem-vindos a mais um vlog aqui nesse canal O que vai ter nesse vlog, gente? Vai ter vocês uma semana comigo E vou mostrar pra vocês a NYU, que eu estou tendo aula presencial agora Pra quem não sabe, eu faço mestrado em Políticas de Saúde Pública na NYU E o mestrado, a duração de dois anos, o primeiro ano foi todo online E agora eu estou no segundo ano e eu estou tendo aulas presenciais Metade, aula presencial, aula online Então eu vou mostrar pra vocês, hoje eu vou pra NYU, amanhã também Enfim, vai ser uma semana bem legal E agora são sete e meia da manhã Eu vou passear com meu cachorro Vou dar uma volta com ele no quarteirão, só pra ele poder fazer a necessidade Aí depois eu subo com ele, eu dou a primeira refeição dele do dia Eu tomo meu café da manhã, depois eu vou descer e vou pra academia E é isso, o que vai acontecer agora Vamos começar o dia, gente, firme e forte, é isso aí Primeira coisa que eu faço é tentar tirar a remela desse menino Siren Não Deixa a mamãe tirar a remelinha, meu filho Ai, minha coisa linda, gente, eu sou muito lindo Ok, tirei, gente Ai, tirei essa remelinha Ai, meu Deus, mostra o dentinho, mostra o dentinho pro YouTube, gente Ai, eu sou muito lindo Eu sou muito lindo Vamos fazer necessidade Pipi-pupu Pipi-pupu Let's go, let's go pipi-pupu Ai, meu Deus, eu sou muito lindo Agora eu tenho aqui o meu café da manhã Não é a coisa mais saudável do mundo, tá gente? Mas... Tem aqui um pão brioche que eu amo Com manteiga e Queijo cottage E eu gosto de colocar queijo cottage Porque adiciona um pouco de proteína, então é bom E aqui meu café Eu amo demais essa xícara É uma coisa que eu amo Toda vez que eu viajo, eu gosto de comprar xícara Então, eu acho tão gostoso Sabe, tomar no café da manhã Uma xícara que traz lembranças pra você Então no caso pra mim, essa xícara Me lembra da minha viagem Que eu fiz pro Japão com meu namorado E nós compramos essa xícara no museu Lá no Japão, em Tóquio E eu acho ela linda Tem esses Pássaros Nossa gente, eu acho muito linda essa xícara Nós compramos duas, inclusive me arrependo Eu acho que eu deveria ter comprado mais Porque né, se vier a visita aqui Só tem duas xícaras Dois conjuntos desse, né Tomar meu café nessa xícara, gente Me dá mais saudade ainda do meu namorado Porque pra quem sabe Meu namorado está na China agora Ele está lá a trabalho E vai ficar lá por um bom tempo Então aqui estou eu Com mais saudade dele ainda Agora são Nove horas da manhã Gente, olha esse bebezão Meu amor Está aqui roncando mamãe Estou roncando mamãe Agora eu vou Pra academia E Eu vou experimentar esse microfone aqui, gente Na verdade eu já tinha esse microfone Esse microfone aqui Ele é assim, ó Eu coloco Isso aqui, né Na câmera Esse outro lado aqui Eu coloco aqui Não, nesse outro aqui Aonde, gente? Aqui Aí eu prendo isso aqui na câmera Né, tem um clipezinho aqui Aí Esse outro aqui Eu coloco em mim Entendeu? Tipo, ele é sem fio E é bom Pra quando você vai filmar Com uma distância pra câmera Porque aí a sua voz Fica perto da câmera E o vídeo você está longe Entendeu? E aí Eu comprei esse cabo aqui Recentemente Porque aí eu consigo Colocar no celular Então funciona assim, ó Como o meu celular Não tem essa entrada Eu tenho que usar esse adaptador Porque esse daqui Não vai no celular, entendeu? Porque Esse aqui é só pra câmera Pro celular Você precisa desse fio Aí aqui é o adaptador Aí aqui eu prendo O microfone Por quê, gente? Porque eu não vou levar Minha câmera pra academia Tem lugar Que eu não consigo levar Minha câmera, entendeu? Então aí Quando eu quero filmar Alguma coisa Pelo celular Eu tenho um microfone bom Porque eu acho A imagem do iPhone Muito boa Mas o microfone Não tão bom Então agora com esse microfone Como que eu vou fazer? Eu vou segurar o celular assim E filmar E aí Eu prendo isso aqui em mim Entendeu? E aí o áudio fica muito bom Pra vocês aí Então Agora eu vou sair pra academia Com o meu celular assim Eu acho tão bonitinha Essa capinha também Aí também tem isso aqui, ó Vem dois Mas só precisa de um Só pra prender aqui Porque se estiver ventando Aí você não fica com Aquele ruído atrás Sabe? De vento E aí eu prendo isso aqui Na minha roupa Bom, é isso, gente Só porque vocês vão me ver Com o microfone Com o celular assim Queria explicar o porquê Agora Pronta pra ir pra academia E deixa eu mostrar pra vocês, gente Aqui, ó Estou com o microfone E aqui Eu coloco Nesse negócio Da capinha do Airpods Eu coloco minha chave de casa Na minha Airpods aqui E aqui a capinha do microfone Que depois eu tiro daqui Se eu quiser escutar música Pronto Mariei Fiz Glúteos Perna E Fiz um pouquinho de escada Só pra eu poder aquecer mesmo E Gente, duas coisas que eu quero falar com vocês Primeiro Eu não estou usando máscara aqui Porque essa academia Onde eu malho Se chama Equinox Aqui nos Estados Unidos E é uma academia Como se fosse A Bodytech No Brasil Que é uma academia assim Cara, né Comparado com outras academias Por exemplo A mensalidade dessa academia Eu pago 280 dólares Por mês E outras academias aqui Tem uma academia Que é literalmente Uma rua daqui Que ela custa 15 dólares um mês Então Eu gosto muito daqui Por isso que eu pago Mais caro mesmo É Eu adoro essa academia Tem várias localizações Aqui em Manhattan Tem Nos Estados Unidos Tem também na Europa Acho que em Londres E Aqui eu não estou usando máscara Porque eles pedem a comprovação De que você tomou Duas doses da vacina Ou uma dose Se a sua vacina Só requer uma dose No caso A da Johnson & Johnson Eu já tenho as duas doses Da vacina Eu tomei duas doses Da Moderna E eu tomei Há bastante tempo já E precisa mostrar O comprovante de vacinação Quando você vem fazer A matrícula aqui E Eu precisei mostrar E Por isso que Ninguém que usa máscara E você também precisa Marcar o horário Que você vai vir pra academia Então No caso Hoje eu coloquei O meu horário pra 9h30 Que foi a hora que eu cheguei aqui E gente Tem um total de 5 pessoas Malhando E a academia aqui é grande São Dois andares De aparelhos E Só tinha mais 5 pessoas E eu Ninguém estava usando máscara Porque todos estão vacinados Então É Isso que eu queria falar pra vocês Porque eu estou sem máscara aqui E É isso gente Já terminei De malhar E agora Eu vou pra casa Porque 10h30 eu tenho aula de mandarim E agora eu estou fazendo aula de mandarim Todos os dias É De segunda a sexta De 10h30 da manhã Até 11h30 da manhã E eu começo hoje A primeira aula E essa professora Que vai fazer Que vai me ensinar mandarim Ela é chinesa Ela mora no Rio de Janeiro Então vou fazer aula pelo Zoom E ela também Ensina o meu irmão De 11 anos Ele também faz aula de mandarim Só que ele faz duas vezes na semana Eu vou fazer cinco vezes na semana E É isso Agora Partiu Casa Pra fazer aula de mandarim Ah gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui O banheiro Tem vários Lockers Tá vendo Muitos lockers E eu moro nessa academia aqui Há muito tempo Gente Desde que eu estava Na faculdade Então literalmente faziam Dois anos que eu não vim nesse banheiro Porque eu saí por conta da pandemia Mas agora eu voltei E aqui minhas coisinhas E eu adoro isso aqui Tá vendo É super prático Só carrega isso aqui E Minha garrafa d'água Então agora eu vou pra casa Oi Oi E E Como é que você vai fazer hoje? Ah Hoje É muito bom Eu vou fazer Jansheng Ah E agora é o que horas? Agora é o que horas? 10h30 E agora eu estou no New Year Eu não estou no New Year Eu queria praticar Bastante a conversação E aí depois eu estudo O PIN do que a gente conversou E aí depois você me ensina Eu posso escrever E aí você me vê escrevendo E me corrige, sabe? Mas eu queria focar Bastante na conversação Tomei banho Agora Eu vou arrumar minhas coisas E ir pra Anuai Eu vou mostrar pra vocês O que que eu levo Eu levo meu computador Na aula precisa Eu vou passar a bolsa Da Agne Dover Que eu já mostrei pra vocês antes E essa blusa, gente Que eu estou usando Eu comprei ela Na Magé Comprei antes de ontem Comprei essa blusa Ó E essa Eu amo muito essa marca Eu tenho várias coisas de lá Essa aqui ela é mais apertadinha Vou levar a minha agenda Que eu comprei Da última vez Que eu fui pra aula É da Anuaiu E aí eu vou levar também Meu estojo Máscara Que na Anuaiu precisa Meu microfone Pro celular Claro, né, gente? Sem isso aqui eu não entro Que é a minha carteirinha Da Anuaiu E é isso Eu vou descer agora Agora Deixa eu mostrar pra vocês O que eu estou vestindo Olha a camiseta, gente Achei ela muito linda Essa calça Social preta E esse tênis Que é o meu tênis Coringa Que eu não tirei do pé E minha bolsa E de acessórios Eu só coloquei Meu relógio mesmo E é isso Vamos E é isso Estou andando A caminho da aula E quero mostrar pra vocês Aqui é o prédio da Anuaiu De direito Aqui que meu namorado estudou Tá vendo? Fala ali Anuaiu Law E vocês sabem Que direito aqui nos Estados Unidos É doutorado E ele graduou aqui Em Maio desse ano Meu sonho, gente Entrar aqui Aqui ou na Columbia Agora Agora estou andando pra aula Gente, tá muito quente aqui hoje Ainda bem que eu estou usando Essa camiseta Maior sol Ah, e aqui atrás É o Washington Square Park Vou mostrar pra vocês Aqui que é o Washington Square Park E os prédios da Anuaiu São todos em volta Em volta dele Desse parque Como vocês podem ver aqui Tem muitos jovens Tá vendo? Isso é uma área bem universitária Ali que tem um monumento Bem famoso Que é um arco Aqui é um centro católico Todos os prédios aqui, gente A maioria são prédios da Anuaiu Não sei o que é esse prédio Ah, centro de estudantes Aqui é a biblioteca Olha aqui A biblioteca Que eu fui da última vez Com vocês Ali tem um Starbucks Mais pra Anuaiu Tem galeria Olha lá Tá vendo? Quantos prédios da Anuaiu Oi E a esquina E a esquina Preciso de demonstrar Na minha cidade E o meu code Depois eu explico pra vocês Mas a sala é lá no final Aqui, agora eu saí da aula Estou andando de volta pro metrô E ali o arco que eu falei pra vocês Que é bem famoso Aqui nesse Washington Square Park Olha quanta gente Muitos cachorros também por aqui Tem umas pessoas ali Com uma rede montada Muito legal E o dia que está lindo hoje Como vocês podem ver Ah, gente Aqui tem um parque de cachorro Olha Nossa, o Siren Ia adorar ficar aqui Mas como é que eu vou trazer ele? Ai, que bonitinho Os doguinhos Meu Deus Olha esse aqui Que lindo Tem cachorro grande e pequeno aqui Gente, olha Muito amor, né Meu Deus Esse cachorro é muito lindo Aquele cinza Ali o parque Eu acho que aqui É um dormitório Esse prédio Cheguei em casa Agora eu vou passear com o Siren E vou ligar pro veterinário dele Porque ele tem veterinário agora E vou perguntar se ele pode ser visto mais cedo Porque agora são 4 horas da tarde Veterinário é 5 e meia É isso Gente, coloquei a blusa dentro da calça Olha, acho que fica bem mais bonito Não tem uma cor linda essa blusa? Só que ela é uma rota muito fácil Tá vendo? Aí eu vou colocar essa bolsinha aqui agora Só porque tem minha carteira O celular O saco de necessidade do Siren Ele tá chorando aqui, gente Então eu vou descer com ele E eu estou levando o Siren pro veterinário Porque ele está com umas bolinhas na pele dele Eu quero ver o que que é E além disso também eu quero estabelecer um veterinário Pro Siren aqui em Manhattan Nossa, gente A bolola se apresenta do quanto é água Siren, vamos lá? Vamos lá, Siren! Ai, meu Deus Olha aqui, gente Não sei se vocês conseguem ver Tem umas bolinhas ali Tá vendo? Tá vendo? Você vai ter um pouco de instruções? Você vai ter um pouco de anos? Vamos ajudar um pouco mais Você vai? Siren, come Come, come, come Good boy Aqui esperando o veterinário Esperando, esperando Essa é a sala, olha Aqui tem um negócio que eu ia dar pro Siren Mas ele não quis Com meu filho, gente É um filho Isso é um filho, tá bom? Agora eu estou aqui no alto do prédio E lá no veterinário O Siren tomou um shot de antibiótico E tem um shampoo também que o veterinário recomendou Pras bolinhas que ele tem na pele E que se não melhorar daqui a duas semanas Que é pra eu voltar lá E é isso O Siren está aqui Porque ele ama sentar nesse chão Tá vendo que essa pedra Super gelada Ele adora E tô aqui Deixa ele descansar Porque nós andamos muito hoje Eu dei água pra ele Ele bebeu água lá no veterinário Dei uns biscoitinhos pra ele Que eu tenho aqui na bolsa Mas ele fica muito cansado Porque essa raça cansa rápido E na verdade as pessoas acham que o Siren É muito brincalhão Energético E que deve destruir tudo no apartamento Mas gente, ele é muito tranquilo Ele cansa muito rápido Essa caminhada que eu fiz com ele É assim, um exercício pra ele, sabe? E se eu caminhar com ele em volta da rua Aqui no quarteirão Ele volta pra casa e descansa É isso, agora eu tô esperando ele descansar aqui um pouco E aí eu vou subir com ele Ok, Siren, vamos lá Come on Agora nós vamos Esse meu amor Oh, ótimo Muito obrigada E Siren Tem o Coisa da Amazon Siren, vamos lá Come on, Siren Come on, come on, come on Good boy Thank you so much Ih, aqui sai um outro Good boy, thank you Chegamos em casa finalmente Yeeey Bom dia E tem o demieo Fito Oi gente, bom dia Aqui é o dia seguinte Ontem eu dormi super cedo Eram 9 horas da noite Já tinha jantado Já estava de pijama Já tinha somado no banho O Siren já estava dormindo Ele já tinha jantado também Aí eu liguei pro meu namorado no FaceTime E Nós conversamos, né? Porque pra quem não sabe Meu namorado está morando na China Ele foi semana passada Agora a gente está fazendo a quarentena Obrigatória na China Aí 10h15, 10h30 já estava dormindo Aí eu dormi até 7h30 mais ou menos E aí eu já passei com o Siren Ele já fez as necessidades dele hoje de manhã E agora eu estou aqui no computador Porque eu vou fazer o meu calendário do Google Porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje Eu tenho que estudar pro L7 Tenho que arrumar um apartamento Tenho que fazer umas ligações Tenho aula presencial na Nuaí Tenho aula de mandarim hoje à noite Além disso também eu tenho Que fazer pesquisa Porque amanhã eu estou em reunião de pesquisa Tenho que exercitar o Siren Né? Que é passear com ele Fazer uma caminhada mais longa E a gente tem muita coisa pra fazer Mas é isso aí Vamos firme e forte Vamos firme e forte Então por isso que eu tenho que programar o meu dia Porque é tanta coisa Que senão eu fico desorientada E como vocês sabem Eu gosto de usar a agenda do Google Porque eu uso ela há anos já E funciona pra mim Eu adoro Tem também que editar vídeo Pro canal Que eu já não posto tem um mês E eu continuo fazendo vlog Eu tenho 5 vídeos pra editar Gente, aqui estou Eu vou fazer um vlog Mas é isso aí Bora fazer as coisas Né? Porque reclamar não vai fazer nada E pra mostrar pra vocês O que que eu faço Ó, vou abrir uma semana aleatória aqui, gente Tá vendo? Já coloquei de acordo com o planejamento da aula Que é sílabas Que a gente chama em inglês Todos os deveres pra cada aula Que já tem planejado Tem também umas outras coisas, né? Que acontecem durante o semestre Que são Então, por exemplo Ah, pra próxima aula Leia o tal artigo Mas aqui eu só coloquei as coisas principais Depois eu vou colocando aos poucos Essas coisas que são Menos importantes Sabe? Não que menos importantes Mas assim, não é principal E eu coloquei cores diferentes Só pra eu saber que são aulas diferentes Tá vendo? Acho que fica mais fácil de ver E a plataforma da NYU Se chama Brightspace E aqui tem as minhas aulas que eu faço Que é Applied Practice Experience Program Planning and Evaluation Results Focus Traffinant of Health Systems E Health and Human Rights Que é a minha aula favorita Que é Saúde e Direito de Saúde E é isso Aqui tem tudo das aulas O que que é pra fazer O link dos artigos Essas coisas Aqui Minhas coisas Escrever Isso aqui é o Negócio do mouse Que eu comprei Né? No NYU Eu uso o mouse com o iPad Que eu gosto de usar Já comprei um livro Pra essa minha aula Que eu tenho hoje Ai gente É tão prático o Kindle Eu compro e pronto Já entregou o livro Esse livro aqui Agora eu vou Comer meu café da manhã E me arrumar pra ir pra academia Agora eu tenho aqui Meu café Essa caneca Eu comprei na Alibaba Quando eu fui na sede Da Alibaba na China Olha essa xícara Gente Falei pra vocês Que eu adoro Xícara de viagem Fala aqui Never give up Que é nunca desista E aqui tem o meu amuzão Não Esse é o café da mamãe Meu amor Agora Tomar meu café Sistir TV E limpar o apartamento Miss Irene Limpar o apartamento Oh meu Deus É malinha gente Oh mamãe Esse é muito lindo Tá vendo gente Como que ele é super tranquilo No apartamento Estou preguiçoso Eu não lato nunca Muito quietinho gente Cheguei na academia Eu Já o meu apartamento Limpei um pouco Quero limpar mais ainda depois Já passei com o Siren de novo Pela Segunda vez hoje Mas só em volta do quarteirão mesmo Pra ele poder fazer as necessidades Agora estou aqui na academia E estou vestindo essa blusa Que eu comprei no Brasil Na Track and Field Acho ela Bonitinha Tá vendo Essa calça que é Velha gente E meu tênis Que eu amo Que eu Ganhei quando eu fui Na sede de Alibaba Na China Esse tênis é muito confortável E É isso Estou assim Eu acho essa blusa muito fofinha gente Esse negócio amarrado aqui E Hoje eu quero fazer Escada E Ombro E braço Mas Eu não vou mentir gente Que eu estou um pouco preguiçosa Mas é isso aí Vamos que vamos Show preguiça E Fazer o que tem que fazer né Isso que é importante Porque não adianta só colocar as coisas no calendário Você tem também que Fazer o que você programou Então aqui estou eu Na hora que eu tinha Programado de vir mesmo Aqui estão minhas coisas Meu fone de ouvido Chave de casa Aqui eu coloco Microfone E minha garrafa d'água Também da Chuck and Fills Não estou sendo paga Pela Chuck and Fills Tá gente Mas é que muitos de vocês Me perguntam de onde que é as coisas E Essa garrafa é muito boa Porque ela é Ela não Ela transpira Então eu adoro colocar ela na mochila Junto com os meus livros Computador Essas coisas Só que ela já está saindo Tá vendo Não sei porquê Mas não tem problema Então agora eu vou malhar Voltei da academia Agora estou aqui Fazendo comida para essa criança Eu tenho que Passar a espirada no chão Porque ele comeu cenoura Esse é muito lindo Coloquei uma água Tenho que colocar mais água Mas eu não consegui esperar a água ferver Porque eu vou ter que tomar banho Enquanto isso fica aqui fazendo Mas só para mostrar para vocês Ele vai comer com frango É o último frango Eu tenho que fazer mercado hoje Um frango que eu coloco Na água fervendo mesmo E espero cozinhar E aí eu desfio e dou para ele Aqui eu tenho arroz e quinoa Que ele come também Arroz integral E quinoa Só que o Siren tem as peculiaridades dele Gente O Siren não come arroz E quinoa Com frango Ele só come com carne Não sei porquê Não me perguntem Mas Ele gosta com carne Vermelha E O liquidozinho da carne Sabe Eu coloco assim no Misturo E aí o Arroz integral Que noa Fica com gostinho também de carne E minha vida Bebezão da minha vida Gente Esse é o amor da minha vida Esse é o amor da minha vida Ele é muito quietinho Como vocês podem ver É a coisa mais linda desse mundo Gente A coisa mais linda Meu Deus Oh mamãe Ai Já almocei Já dei comida para o Siren Já passei com ele Novamente Já coloquei a roupa Estou pronta Para poder sair de casa Só que ainda está bem cedo Eu tenho mais ou menos Uma hora ainda E eu vou usar Só uma hora restante Para poder estudar Para o All 7 Porque agora É a única hora Que eu vou conseguir estudar hoje Então tem aí Uma horinha Que eu consigo fazer Cada sessão São 35 minutos Então eu consigo fazer Uma sessão E corrigir É isso que eu quero fazer agora E aí depois eu vou Para a aula Gente Estou meio atrasada Vou mostrar para vocês Já porque eu estou vestindo Só Essa blusa De butal mesmo Calça, legging Tênis Minha bolsa Mesma bolsa Agora tem que sair de casa Senão eu vou me atrasar Para a aula Thank you so much Ai, tá bom Como um Atrasada Tipo Ai, tá bom Ai, tá bom E aproximadamente Mas Continuo Taino Qu?" H cheguei a tempo, cheguei a tempo, cheguei 5 minutos adiantada, fiquei com medo de chegar atrasada, mas deu tudo ótimo, agora vou pra aula saí da aula, andando pro metrô agora, comprei uma pipoca, é isso gente, eu vou correndo pra casa, e eu falo com vocês, tô morrendo de som Olá, aqui é o dia seguinte, e olha onde eu estou, na casa, bom, ontem à noite eu fui pra aula, depois eu voltei da aula correndo, eu subi no apartamento, arrumei minhas coisas, pra poder trazer pra cá, arrumei o siren, porque o motorista estava me esperando, então eu não quis deixar ele esperando muito tempo aí eu não consegui gravar, mas eu vim pra casa ontem à noite, e aqui estou eu, eu adoro Manhattan gente, mas também sinto saudade daqui eu precisei vir pra cá pegar umas coisas, documento, essas coisas que eu preciso pra resolver umas coisas pessoais aí hoje eu já fiz mercado, porque gente, Amazon, é Amazon né, eu fiz mercado online, chega daqui a duas horas o mercado aí eu comprei várias coisas, porque eu preciso fazer comida pro siren, então hoje eu vou cozinhar, fazer comida dele da semana eu já fiz uma reunião de coisas pessoais, já fiz aula de mandarim, e agora eu vou ter que fazer pesquisa, porque eu tenho reunião de pesquisa hoje também então eu vou trabalhar um pouco agora nas coisas que eu tenho que fazer, aí depois que eu fizer a reunião da pesquisa, aí eu faço comida e estudo pro AllSat, esses são os meus planos de hoje e uma pergunta que vocês me fazem muito, é se eu sei dirigir, e sim, eu sei dirigir, o problema é que eu não estou acostumada a dirigir e eu não gosto muito, eu acho que o fato de que eu não gosto de dirigir é porque eu não estou acostumada, então eu fico com medo de dirigir, sabe mas se eu perder esse medo, eu acho que eu vou gostar e eu nunca preciso dirigir, porque o meu namorado está sempre comigo, né, estava, porque agora ele está morando na China mas o meu namorado está sempre comigo, então todos os lugares que eu preciso ir, ele vai comigo e ele sempre dirige quando nós estamos juntos mas agora, como ele está morando na China, eu vou ter que dirigir, né, porque é muito mais fácil então o que eu fiz, eu marquei 5 horas de aula de direção marquei, vou fazer esse mês, 5 horas de aula eu acho que vai ser dividido entre 2 ou 3 aulas e eu quero dirigir com alguém do meu lado porque depois dessas aulas eu espero conseguir dirigir sozinha porque eu tenho medo, gente, de pegar o carro estrada é... sabe? sozinha, ninguém do meu lado, e eu não estou acostumada a dirigir então é... por isso que eu marquei a aula mas é isso agora eu vou fazer as coisas aqui de pesquisa aí, vou mostrar pra vocês aqui eu deixo o meu livro e aqui eu fico assim na aula pelo Zoom eu gosto de colocar o livro aqui, de Mandarim porque eu tenho PDF, né, e eu coloco nesse aplicativo Notability e entre o GoodNotes e o Notability, vocês me perguntam muito eu gosto do Notability eu acho mais fácil, enfim, eu tenho ele há bastante tempo e eu gosto de deixar o livro de Mandarim aqui por vários motivos primeiro porque é fácil de escrever quando você tem que escrever alguma coisa, sabe, por exemplo quando você tem que preencher alguma coisa assim eu já pego aqui e preencho e também se eu for aprender alguma palavra em Mandarim você precisa ficar escrevendo várias vezes a mesma palavra, sabe pra poder memorizar então é bom porque aqui eu não fico gastando folha sabe, de papel então, por exemplo, se eu quiser escrever Beijing ou então só o Jin aqui aí eu já tá vendo, faço assim ficou feio agora, mas vocês entenderam aí eu consigo escrever várias vezes é se eu quiser uma folha branca eu consigo adicionar uma página embaixo, tá vendo e aí eu faço minhas anotações aí se eu escrever de novo tipo assim entendeu aí eu vou escrevendo várias vezes então eu gosto de misturar Mandarim aqui no iPad e esse meninão o que que você tá fazendo você tá dormindo, meu amor meu melhor amigo, gente dormiu com a mamãe ficou com a mamãe o dia inteiro vou brincar com ele hoje também lá fora, né sabe pra você correr um pouco aqui no quintal meu dorminhoco amo demais, gente amo demais amor da minha vida quanto trabalho por hoje nossa, são 4 horas da tarde tô cansada mas a minha reunião foi remarcada pra sexta-feira a minha reunião sobre a pesquisa na qual eu tô fazendo agora e o que que eu vou fazer vou brincar com o Siren do lado de fora e vou programar o resto do meu dia porque eu tenho que fazer o set e tal o mercado já chegou gente, eu comi açaí só que açaí, né não é tão bom quanto o do Brasil e uma coisa sobre meu namorado não estar aqui é que eu cozinho pro Siren a comida dele da semana mas eu mesma, a Roberta eu como o que tem na cozinha como a banana e pronto não tô mais com fome mas meu namorado, né ele gosta de comer refeição e eu também gosto mas assim o que é ruim, né, gente porque não é saudável e deixa eu mostrar pra vocês umas coisas que eu trouxe aqui um livro que eu estou lendo aqui é a minha mesa na qual eu estava trabalhando isso aqui é antigo eu tenho que jogar fora mas vocês me perguntam muito se eu leio jornal sim, eu leio jornal eu leio vários jornais diferentes esse Financial Times é o que eu mais gosto se eu tiver tempo pra ler só um jornal no dia eu leio Financial Times e eu gosto de assistir Bloomberg quando eu assisto TV eu não sou muito que assiste TV não, gente porque eu trouxe pra cá minhas agendas que estavam lá no apartamento meus livros de mandarim isso aqui é de quando eu estudei na China eu trouxe o básico só pra poder revisar um pouco esse caderno aqui é o meu caderno de mandarim quando eu estudava lá na China também olha essa é minha escrita em mandarim, gente pra quem quiser ver aqui mandarim aqui é como pronuncia e aqui é em inglês tá vendo? tenho várias palavras aqui 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 sou eu estudando aí eu trouxe só pra poder terminar esse caderno tá vendo? eu só usei poucas páginas eu não gosto de deixar a folha assim sem usar então trouxe também agora dois livros que eu estou lendo eu estou lendo Direito e Justiça esse livro eu comprei agora na última vez que eu fui pro Brasil esse livro é muito bom, gente estou gostando bastante e também estou lendo Fascismo Brasileira eu gosto de ler assim os dois livros ao mesmo tempo porque se eu cansar de um eu vou pro outro, entendeu? esse livro do Pedro Doria assim, os dois livros são bons são assuntos diferentes mas esse livro aqui eu acho que eu tenho que começar de novo porque eu comecei eu li rápido não prestei muita atenção então eu vou até desmarcar aqui vou começar ele de novo então eu trouxe esses dois e trouxe também minha agenda no Ail que aqui tem as minhas coisas que eu já mostrei pra vocês meu caderno isso aqui do L7 esse aqui é de raciocínio lógico então aqui as coisas que eu escrevo pra estudar aqui são os meus erros que eu vou corrigindo esse é de raciocínio lógico e trouxe esse de jogos esse é o caderno que eu faço as provas então é rabisco, sabe? porque eu quero fazer prova hoje aqui minhas canetas aqui essa bolsa com meus carregadores e aqui é minha bolsa que eu coloco minha câmera aqui é meu tripézinho então é só uma baguncinha aqui agora isso aqui é brinquedo do Siren Siren, Siren Siren você quer isso, Siren? vou jogar, hein? Ah! que bom, hein? hoje o dia está quente e úmido e aí você vai se perguntar Roberta por que você está usando o casaco? bom é porque ai gente lá dentro está muito frio porque eu liguei o ar-condicionado e o Siren ama, né? e não vai dar nem 5 minutos aqui fora, gente ele vai querer entrar de novo porque o Siren é uma raça que ele é overheat como fala ele cansa rápido e ele fica bem ofegante então ele não gosta muito de ficar assim no sol durante muito tempo a não ser que esteja outros cachorros brincando com ele aí ele gosta e eu amo Manhattan mas eu também amo a tranquilidade daqui assim em Manhattan sempre quando eu chego em Manhattan eu já sinto isso que é uma pressão de fazer as coisas e uma correria sabe? eu não sei, gente eu acho que está no ar assim da cidade mas já aqui é muito calmo então às vezes eu sinto que apesar de eu amar Manhattan eu preciso também sair e relaxar sabe? ficar um pouco assim só o barulho do passarinho tem mais espaço a casa aqui tem muito espaço que é uma coisa que eu amo e em Manhattan não tanto porque em Manhattan as casas não são horizontais elas são verticais então quem tem casa em Manhattan né? uma mansão em Manhattan é uma casa vertical né? uma casa com muita escada muitos andares nossa cheio de mosquitos aqui então né? eu gosto de um jardim grande eu gosto de muita grama mar sabe? traz uma tranquilidade pra mim falei pra vocês gente que o Sainha queria entrar que ele não ia durar muito tempo aqui fora ele já saiu daqui já mas é isso gente eu vou entrar também porque tá cheio de mosquitos aqui eu tenho que estudar mas olha que dia lindo ai obrigado eu sou muito abençoada gente eu sou uma pessoa abençoada e eu sempre agradeço por isso né? eu sou muito consciente da vida que eu tenho da minha benção e não tem nada que reclamar assim quanto a isso mas é isso o sol está maravilhoso o dia ai comida na geladeira não tem o que reclamar né gente? porque nossa assim ainda mais em tempos de pandemia né? que muitas famílias passaram muitas dificuldades que me faz mais ainda sabe colocar as coisas assim em perspectiva e realmente agradecer e ser né? grata por tudo que eu tenho e eu sou e muito mas agora tem que entrar pra poder estudar então esse é o final do vlog muito obrigada a todos que assistiram não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também de me seguir lá no twitter e no instagram arroba roberta frossar vejo vocês no próximo vídeo e até mais e aí e aí Obrigado.